Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês qual é a minha rotina de cuidado com as minhas cutículas e com as minhas unhas, como que eu faço todo o processo de limpeza e de hidratação também. Como vocês podem ver, já tá passando da hora. Eu começo sempre separando todo o material que eu vou usar, que é uma escovinha, uma lixa broquinho, o alicate, sim, o alicate, uma espátula, uma lixa de unha, o amolecedor de cutículas e um palitinho. O primeiro passo é passar o amolecedor em todas as minhas cutículas e vale ressaltar que é amolecedor e não removedor. Pra quem não tira as cutículas, meninas, é amolecedor, tá? Não passe removedor nas cutículas. Eu espalho bem e depois que eu finalizo, eu venho colocando um pedacinho de algodão em todas as minhas unhas. É algodão seco mesmo, tá? Porque depois que eu colocar em todas as unhas, eu vou vir com um borrifadorzinho molhando. Se você já quiser acelerar esse processo, você também pode pegar já um algodãozinho molhado e colocar em cima de todas as suas cutículas. Você também pode colocar com água morna, tá? Aqui eu tô colocando fria mesmo, mas você pode estar colocando água morna. E depois eu venho com essa pegadeirazinha e coloco também em todas as minhas unhas que estão com algodão, pra potencializar o resultado ali do amolecedor, tá? Vocês também podem colocar um papelzinho laminado ou podem deixar sem ou colocar uma luva. Fica ao seu critério. E espera aí um tempo de 4 a 5 minutinhos, que é o tempo que manda o fabricante do amolecedor que eu estou utilizando. Isso varia muito de fabricante pra fabricante. E agora nós vamos com a espátula, que eu tô utilizando essa daqui, da loja Born Petit, que é uma espátula maravilhosa, que ela tem essa pontinha aqui, ó, mais reta. E aquela parte de empurrar as cutículas também é muito boa. Então eu vou estar utilizando ela aqui no vídeo com vocês, mas vocês podem estar utilizando a que vocês têm em casa, tá? Eu começo passando aí essa partezinha mais fina da espátula em volta de toda a minha cutícula. Eu também gosto de passar ela por baixo da minha unha e arrastar pras laterais, pra poder tirar todo o excessozinho que tem aqui nessas laterais, nesses cantinhos também, que eu acho muito importante. Porque fica bastante ressecado, então é bom que você passe ali em volta também ali das suas unhas, nos cantinhos, pra poder tirar todo esse ressecado e todas essas pelinhas mortas que ficam aqui nesse canto. Finalizei essa etapa, depois eu venho com um esfoliante e passo em volta de todas as minhas cutículas, sempre em movimentos circulares ou retos, tá? Esse pincelzinho esfoliante, ele tem como se fosse uma pedrinha, sabe? Na ponta dele. É como se fosse aquela pedra que a gente tem o costume de passar no calcanhar, sabe? E é muito bom, gente. É maravilhoso. Vocês podem perceber aqui no vídeo que ele vai tirando todo o excesso de pele morta que tem. Depois, eu venho com a escovinha e faço mais uma esfoliação. E, gente, não é força, é jeito, tá? E também o tempo que você fica ali. Então, você não pode calcar demais também a escovinha aí nas suas cutículas, porque isso pode ferir e não é isso que a gente quer. Senão, a cutícula vai ficar horrível. Agora, eu vou pra etapa que, com certeza, vocês falaram, mas como assim? Alicate? Sim, gente, o alicate é nosso aliado. Mesmo se a gente não retira as cutículas, porque vai ficar algumas pelinhas pra cima. Vão ficar algumas pelinhas aí expostas. E essas pelinhas a gente precisa retirar. Depois que eu retirei toda a pelinha, eu venho com o meu palitinho e faço aí o contorno. E vejo se tá tudo ok. Se eu ver que o palitinho não agarrou, está ok. Mas se ele agarrar, eu ainda venho com a espátula e dou mais uma empurradinha. Esse mesmo procedimento eu faço em todas as minhas unhas. Nada diferente, tudo igual. Pra depois a gente vir aí com a parte que eu mais gosto. Procedimento feito em todas as unhas. E olhem a diferença que tá, gente, essas cutículas do início do vídeo pra agora. E vamos pra parte que eu falei que eu mais gosto, que é a parte dos cuidados de hidratação, de nutrição. E esses daqui são todos os meus produtinhos. E esse daqui é o meu produtinho da vida, gente. Eu utilizo ele desde que eu tenho meus 10, 13 anos. Sempre utilizei. Que é um complexo redutor de cutículas. E ele me ajudou muito nessa etapa de parar de tirar as cutículas. Então eu passo ele em todas as minhas cutículas. E depois vou massageando. E espero uns 4 minutinhos com ele nas minhas cutículas. Passados os 4 minutinhos, agora é a hora da nutrição. E esses são os produtinhos que eu utilizo. Ou é o reparador de bifinhos da Nath. Ou é a abençoada serinha. Hoje eu vou passar o reparador de bifinhos. Que vai ser mais rápido. E eu passo também em todas as minhas unhas. E aguardo 4 minutinhos. Depois dos 4 minutinhos. É sempre 4 ou 5 minutinhos, tá pessoal? Eu venho com a hidratação. E eu utilizo esse Bepantrix. Você também pode estar utilizando o Bepantol. Ou outro hidratante. Que for da sua escolha. Eu passo também em todas as minhas unhas. E aí deixo também mais 4 a 5 minutinhos. E se eu não for esmaltar minhas unhas. Eu deixo ele aí até sair naturalmente mesmo. Por conta própria dele. Eu também passo aí fazendo uma leve massagem. Mas sem retirar muito produto. Porque eu quero que a pele vá absorvendo esse produto. Então na hora de fazer a massagem. Se atente a isso. De não tirar o produto na hora da massagem, tá? Que o produto não fique no seu dedo. Que ele fique na sua cutícula. Pra que a sua pele vá absorvendo aos poucos aí esse produto. Lembrando que se você for esmaltar as unhas. Mas antes de fazer a esmaltação. Retira todo o excesso aí do produto, tá? Aqui eu já esmaltei minhas unhas. Pra poder adiantar. Pra poder acelerar. E vocês não ficarem, né? Esse tempo todo aí no vídeo. Prestando atenção na esmaltação. Porque eu já fiz a esmaltação aqui com vocês. Agora eu vou passar esse olhinho. Em volta de todas as minhas cutículas. Que é um óleo no revitalizador. Tá? Você pode usar qualquer outro óleo que você tiver. Até óleo de coco também serve. Mas é sempre importante que você passe esse óleo. Depois da esmaltação. Porque você vai fazer a limpeza. E vai dar uma ressecada nas suas cutículas. Então, passe o olhinho. Pra poder dar mais uma nutrida. Senão não vai valer de nada o processo que a gente fez anteriormente. E assim ficaram as minhas cutículas e as minhas unhas. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau!